Maravilha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, que é onde eu te falei, né, quando tá aqui no dashboard de novo, né, a gente chega aqui, clica aqui. E usar a navegação antiga. Vem aqui para o antigo, aqui embaixo, né, é mais prático, eu gosto mais da navegação antiga. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é colocar o produto, né, deixa eu ver aqui se o produto tá cadastrado. Não, aqui não sai da tela não, esse Go8. Ok, isso aqui demora 15 minutos para poder apagar, beleza, tá, ok. Mas vamos lá. Você já tem usado esse produto aqui? Já não. Vou pegar aqui esse aqui primeiro. Você consegue remover essa informação aqui da tela? Tá vendo aqui? Ela vai sair, essa que é a informação. Essa aí, do zoom que tá no meio da tela, tu tá vendo não? Não, eu não tô vendo não. Tira aí, pô, tira aí você, eu não consigo ver não. Pra mim não aparece não. Saiu, pronto. Saiu? Beleza, então tá. Então tá, você já tem aqui, deixa eu ver aqui, você tá com um, com dois, é, com dois produtos cadastrados. Tá faltando o terceiro produto que quer, não, só faltam dois produtos, né, que é o shampoo, né? Porque esse produto aqui, tá repetido, né, lá no inventário. Não, não, já apaguei, já apaguei. Já apaguei, ok. Vamos lá. Tá faltando cadastrar, então, o shampoo, não é isso? É. Tu tem o asinho do shampoo e do condicionador? Não, tem que pegar. Eu tinha deixado o WhatsApp aberto, porque tá lá na mensagem do Aurora. Então, abre lá, então, né. Tá. 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 Tchau. Tchau. E se... Tem que ver a tela aí? Consegue ver a tela? Sim, 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 tá vendo? Tá mostrando aqui duas coisas. Pode pegar o Azim desse ou esse aqui é o Azim para dois? Esse aí é o Azim, é um pack de dois, né? Se é pack de dois, se é Azim é pack de dois. Só que na informação não tem. Foi o que ele mandou para mim, tá vendo? Entendi. Tô dizendo o Azim, aqui na informação, não tem dizendo que é pack. Tá aí, ó, Twin Pack aí embaixo, ó. Ah, Twin Pack. Ok. Esse é do condicionador, né? É, é, condicionador. Esse, então, deixa eu pegar aqui, já tem o Azim já, o Azim tá aqui em cima. Pode deixar que eu mexa aqui, ó. Ok. Aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui, se chega aqui, ó, já tá aqui o Azim já, ó. Tá vendo aqui na barra de navegação? Se você olhar aqui, quando começar com o B, é o Azim do produto. Isso aqui é o Azim, tá? A gente vem aqui, deixa eu ver, a gente dá uma aumentada aqui, isso aqui, isso. Então, a gente vem aqui, tá certo. Ok. Beleza. Então, vamos cadastrar aqui o produto, beleza? Aqui. Vai, esse aqui é você. Vou pedir autorização para vender. Então, aprovou. Tu viu que teve autorização para vender? Uhum. A gente clicou e já aprovou. Maravilha. Tá aprovado, né? Ok. Então, vamos lá, então, adicionar o produto. Ok. Bota aqui novo, né? Céu. Os produtos estão aqui. Então, estamos primeiro cadastrando o produto dentro do teu selecente. O SQL, igual eu falei contigo com a mensagem, o SQL, se você quiser identificar, se você vai poder, mas não há necessidade de você colocar um SQL, não, tá? Só se você quiser um produto que é recorrente, produto que você vai vender com regularidade, aí tu bota um SQL. Porque no SQL, você coloca, tipo, fornecedor. Tu cria um código fornecedor, tipo 002 ou X, por exemplo. 2X é o fornecedor Argos, o 3Z é o, sei lá, é o Sandbury. E aí você sabe onde é que você está comprando o produto, entendeu? Então, a ideia do SQL é para você ter um controle quando você tem muitos produtos para vender, tá? O preço vai vender é o quanto? 6,98? Eu comprei, eu comprei, não diga que ele mandou uma coisa, eu comprei ele e o preço dele era 17 e o valor era 5. Agora, isso aí, 6,98, não entendi bem. E agora eu não vou ganhar nada com isso, acho que tá no tempo, eu vou perder. Você comprou por quanto? 5. Tá bom, vamos fazer o seguinte, deixa, botei. Deixa, 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 9,98, que depois, o importante aqui é pegar o processo, né? 9,98, ok, deixa, 9,98, quantas quantidades você tem? Desse aí é 10. 10, beleza. Aqui o país, você pode botar o país da Europa, por exemplo. Então, aqui a primeira parte é cadastrar e botar aqui que a Amazon vai enviar o produto, maravilha, salvar e finalizar. Beleza? Esse já está, né? A gente clicou aqui, então agora aqui está cadastrado, né? O produto está gastado no teu... Isso, chegou o e-mail para mim. Ok, está cadastrado, agora a gente vai vir de novo aqui e procurar. Agora você tem que pegar aqui e agora ver, esse aqui é o condicionador, não é isso? Eu chupou. É isso aqui, é, né? Shampoo, né? É, é. Ok, shampoo, beleza. Chega aqui, copiar, maravilha. Voltamos aqui, então, na Amazon. Pegamos aqui, aí vamos aqui de novo, né? Vamos fazer direitinho aqui. Adicionar produto, né? Adicionar produto. Aí vai aparecer aqui a janela, colocamos, copiamos o asinho, que está pegando lá em cima. Você viu que eu peguei o asinho lá da barra, lá de navegação, né? Você nem precisa procurar. Tá, então, se a gente chega aqui, condição nova do produto, venda o produto, maravilha. Vai abrir. Vou botar R$9,98 também. R$9,98. O preço, depois você pode alterar quantas vezes você quiser, tá, Sam? Não é obrigatório. Tipo, deixa o preço que você coloca aqui no início. Não é necessário você manter o preço, não. E até antes de chegar lá, você pode mudar o preço também, tá? Não é obrigatório que esse preço vá vender para esse preço. Não. Pode acontecer que você altera, né? Bota aqui que é a Amazon que vai despachar o produto. O sal vai continuar. Bom, beleza. Então, agora aqui, ó, nós temos, então, né? Bom, nós temos aqui, então, os produtos cadastrados. Agora a gente vai chegar aqui, management, FBA, inventory. Agora, igual eu falei, sempre que possível, deixar ele, deixar ele no, deixar ele em inglês. Ainda tá pegando ainda, ó. Tem que esperar um pouquinho que ainda não entrou. Ainda faltou o skate, né? Hã? O skate e o, 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 aquela ferramenta lá. Espera aí, vamos ver aqui. Tá, ok. E a ferramenta tá aqui, né? Deixa eu ver se é a ferramenta, né? É. Deixa eu ver se é a ferramenta. Obrigado. Vamos ver aqui, então. Esse aqui é quanto? 17,98? Isso. Você tem que... Quanto? São cinco? Cinco. Ok, então cadastramos aqui, colocamos o país, a quantidade aqui do produto, ele é novo, ok? E aí vai mandar Amazon. Agora seguimos aqui em avançar, ok? Já foi mais um? O outro é o skate, né? É. É. Ok. E o skate, você sabe que eu tenho que pegar o asinho? Sabe qual é o asinho do skate? Deixa eu achar ele aqui. É o B01J. Como é que é? B01J. Peraí, peraí. B01J. 11. 11. QXZ. O quê? QX... Z. QXZ? Isso. E. TT de terra? E, de escola. Ah. E. Acabou? E. Aí, beleza. Esse é quanto? Você tem três? Três. Três. Então, ok. Então, ok. Então, ok. Beleza. O preço? 17,81. Ok. Condição nova. Nós estamos do produto. Vamos olhar aqui. Ok. Vamos lá ver se está tudo cadastrado. Então, depois de ter cadastrado tudo, a gente vem aqui no inventário, Manage Inventory. Aí, vai clicar aqui e vai aparecer os produtos cadastrando, está vendo? Está faltando ainda o... O skate. Está faltando ainda o skate, né? Às vezes demora. Parece que agora, nessa altura do ano, está mais busy, mais apertado ainda. Vamos ver. Aí, já está. Pegou. Apareceu. Então, são os quatro produtos. Então, pronto. Depois de nós cadastrarmos, então, os produtos, a gente vai fazer, então, preparar o envio. A gente chega aqui. Aqui, eu selecionei tudo, porque todos vão enviar, tá? Mas, no caso, a lista estiver maior e você for enviar só dois, por exemplo, você vai clicar só aqui, está vendo? Por exemplo, se for enviar... Isso está aparecendo o preço de um, né? Está vendo aí? Não, não se preocupe com isso, não. Isso aí, a Amazon demora para atualizar, tá? Ah, ok. Olha só. Aqui é o seguinte. Então, se você fosse enviar... Vamos supor que se fosse enviar só esse skate aqui, né? Numa caixa, né? 50 skates numa caixa. Então, tem que botar só um, né? No nosso caso, aqui, como a gente vai mandar os quatro, selecionamos aqui os quatro, tá? Ok. Depois que selecionamos os quatro, a gente vem aqui em cima, clica aqui. Aí, clica aqui, ó. Criar, converter para Full Film e By Amazon. Você vai clicar aqui para converter para o FB da Amazon. Vai aparecer essa janelinha aqui. Aí, você clica em Yes, Continue. Pronto. Está começando agora a preparar, então, envio com todos esses produtos dentro da caixa, tá? Ok? E você pode botar... Ok. Pode continuar. Aqui, vai na mesma mesmo. Não precisa se preocupar com outro programa lá. FB Lite. Vai aqui. Beleza, tá? Então, pronto. Então, já está configurado o seu endereço aqui, já, direitinho. Então, a gente vai começar agora aqui. Pegar aqui os produtos, né? Então, a gente aqui prepara... Vai chegar e vai... Aqui vai dizer que você não precisa preparar o produto, porque para preparar o produto, se você botar polybag, tem que ser produtos bebês, adultos, né? Roupas, né? E acessórios, né? Fajos e vidros. Líquidos. No livro, né? No caso, é isso. Before Pagnes. Palette. Small. Bem, aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Pera aí. Small, não. Pera aí. Vem aqui, ó. Líquido. Ah. Líquido. Ah? No caso, é líquido. Aí, no caso, aqui tem que ter uma polybagzinha, né? Para poder proteger o produto. Ok. Quem vai fazer isso? Aí, no caso, você botar a Amazon. Amazon vai te cobrar para esse serviço. E, no caso, você que faz. No caso, aqui, eu que faço, né? O centro de preparação. Vai ligar aqui em salvar. Beleza. Quantas unidades você tem desse aqui? Esses são 10, não é isso? É. 10. Agora vai pedir aqui a data de validade do produto. Pera aí. 9 do 24. Então, aqui vale 9 do 24. 9 do 24. 0, 1. 0, 1. Opa. Ok. 9 do 24. 9 do 24. 9 do 24. 9 do 24. Antigo. Ok. Tá. Botamos, então, botamos aqui, então. É, que é uma polybag. Tem 10 unidades de data de validade, né? Depois, clicamos aqui. Engraçado, meu, peraí. Deixa eu ver o que eu tô. Engraçado. Eu tô te falando, meu. A Amazon muda, muda muitas vezes esse negócio. Já tá diferente. Uhum. Já tá diferente da última vez que eu enviei. Mas vamos lá. Mas pronto. A ideia é sempre a mesma, né? Acabando o produto, é tudo numa caixa só, né? Tudo aqui vai numa caixa só, confirmar, né? Peraí, alguma coisa. Peraí, alguma coisa. Não deu bom, não. Peraí. Não tá indo os quatro produtos, peraí. Não vai pra fazer isso. Vamos ter que começar de novo, peraí. Eu queria ordem de quatro. Por que que não foi ordem de quatro? Peraí. Deixa eu ver, não tem atualizado ainda, eu acho. Ah, vou... Tô vendo aí, esse daqui tá cinza ainda, ou de baixo? Tá falando que não. Mas que engraçado. Por que que no outro não veio? Agora tá. Vamos ver, agora vai até aqui. Eu vou deixar com preço também. Não, não, aqui tava incompleto, agora apareceu aqui inativa, fora de stop, tá certo? Agora, agora acho que vai. Selecionamos, então, aqui, selecionamos aqui os quatro produtos, né? Que a gente vai enviar, beleza. Converter pra Amazon, né? Ok? E as continuam e agora vai. Porque ele tava, ele tava, tá demorando pra atualizar, né? Parece que... Ok. Vamos ver se aparece aqui os quatro agora. Tá aqui os quatro. Beleza. Pronto. Agora sim, vamos ver. Ok. Ah, perfeitamente. Agora sim. Tá, tá. Legal. Então, vamos lá. Agora aqui, a mesma coisa. Então, a gente tem que pegar produto pro produto, né? No caso, esse aqui é líquido, né? Então, tem que botar aqui que precisa de preparação, porque é líquido. É o vendedor que tá fazendo. Pronto. Agora tá direitinho. A data de validade desse aqui. É o ano nove, né? Não, não. Esse aqui é o outro, você vê aqui. Esse aqui é... É. Esse aqui é oito do vinte e quatro. Oito do vinte e quatro. Zero um, zero oito. Geralmente aparece só o mês, tá? Então, você tem que botar uma data aqui. O mês, o produto nunca vem. Não sei porque que a Amazon pede isso. Mas, deixa eu ver aqui se vai dar bom. Pronto. Beleza. A Amazon não coloca... Ela pede o dia, né? A maioria dos produtos não vem dia de vencimento, né? É só mesmo mês. Mês e ano, né? Uhum. Então, pronto. Botamos aqui, ó. Preparar pra enviar. Direitinho. Dez unidades. Aqui também são dez unidades, não é isso? Dez unidades. É. Aqui é nove... Nove... Quanto é que é? Nove do vinte e quatro. Zero um, zero oito. Nove do vinte e quatro. Pronto. Então, onde já temos aqui? São os dois produtos já colocados. Já colocamos aqui a polybag, tem que ser preparado. Já botamos aqui as unidades, a data de validade, tá? Beleza. Agora tem os outros dois. Esses aqui. Esse aqui não precisa de preparação, né? Não é um produto que precisa de preparação. Quando fala preparação, é botar polybag, né? Sim. Tem que preparar na mesma, né? Mas pronto. Aqui você tem quantas unidades? São cinco? Cinco. Pronto. Maravilha. Aqui a Amazon está dizendo já para nós o seguinte, Sam. Às vezes acontece isso, tá? Ela está dizendo que esse produto aqui, os dois de cima, vai para um warehouse, vai para um armazém da Amazon. Esse aqui de baixo, a Amazon não vai enviar para o mesmo local, porque na logística deles não faz sentido enviar esses aqui para o lugar deles lá, que não é o lugar que vende mais. Por exemplo, tem um warehouse que fica mais localizado em outro lugar, que vende mais produtos desse tipo de brinquedo, por exemplo, entendeu? Então, no caso aqui, a gente não vai conseguir... Aí, no caso, se a gente for mandar, a gente tem que criar aqui um novo template, né? Tem que criar um novo template para esse. Como tem outros produtos, é melhor, então, pegar esse produto, juntar com o da Lego e juntar com os outros produtos que faz mais sentido para poder enviar, entendeu? Ok. Tá? Então, a gente segue aqui com esses aqui e não vamos conseguir enviar. E como é que a gente sabe disso? Só preparando o envio, que a Amazon vai dizer se pode ou se não pode. Então, está dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se está direitinho a conta. Ok. Vai dizer que o brinquedo descobriu que o brinquedo não podia ir? Aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Não está dando a opção de você colocar. Quando chegar aqui, você vai colocar aqui que não precisa preparar. Bem, a Amazon disse que não podia, meu. Espera aí. Vamos tentar, né, mesmo. Quantos você tem desse? Três? Três. Três. Graças a Deus. Lá na frente deve dar erro. Vamos ver. Espero que não. Vamos lá ver. Então, aqui está dizendo aqui, pronto. Então, ó. Vamos lá. Você já colocou, então, que é Polybag. Botou a quantidade que você está enviando, a data de validade do produto, certo? Beleza? Agora, aqui, ó. Você tem aqui o SQU, que é para poder imprimir a label, né? Então, são 23 unidades. Você vai clicar aqui, ó. Isso aqui você tem que baixar para você me enviar. Isso aqui, ó. Vem para cá, essa label. Está vendo? Essa label aqui, você vai me enviar, porque eu vou imprimir para colocar nos produtos. Não são todos que vão precisar. Está vendo? Uhum. Essa aqui você vai ter que me enviar. Vai me enviar isso aqui que eu vou imprimir para poder enviar para você, tá? Sim. Em primeiro, são duas coisas que você precisa enviar. A primeira é essa. A segunda, ok. Então, a gente segue aqui. Vou clicar aqui em avançar. Aí tem aqui, ó. 10, 10, 5 e 3, né? Vai tudo numa caixa só. Confirmar. Agora, me fala aí. Quanto é o peso e a dimensão que eu te passei? Já me esqueci. Primeiro é o quê? O peso ou a dimensão? A dimensão, por favor. 45. 45. Ok, 45. 37. 37? Sim. 42. 42, ok. E o peso? 13, 47. Tá 14, não precisa. Pronto. Até 15 a gente fica de boa, né? Então, pronto. Já. Opa, deu bom. Bom. Ok, bem. Hoje é dia 21. Aí tem a data para se enviar. 22 de manhã. Manhã. Aqui, então, tá aqui os produtos. Tá enviando 28 produtos, né? São quatro produtos diferentes em uma caixa. Tá vendo? Uhum. Então, beleza. Agora aqui é só, basicamente, continuar aqui, ó. Esperar aqui. Acabar de pensar ali. Acabar de pensar foi ontem. É, ele tá pensando ali, né? Calma. Calma, acho que termina de pensar ali. Pronto. Então, tá. Aqui em cima tá falando pra onde é que vai ser enviado, tá vendo? Don Castro, né? Tá aqui o endereço pra onde é que vai ser enviado, já. Pra onde é que tem que enviar, né? Uhum. 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 Bem, o certo seria isso aqui, o certo seria clicar isso aqui rápido, você apertar aqui e vai sair a label, a segunda label que você vai me enviar. Esse seria o caminho normal. Aqui eu... Tem que atualizar, faz, dá problema? Eu vou esperar um bocadinho, mas a gente vai tentar atualizar, né? Vamos atualizar. Tá aparecendo, tá tendo muita, muita, é, apareceu, apareceu. Muito envio nesse tempo, né? Olha só. Beleza, tá. Aí tem a opção aqui da UPS, a UPS vai te cobrar então pelos 15 quilos aí, 14 quilos, 3 libras e 66, tá? O custo final que você vai ter, tá? É o preço mais barato que você consegue, você vai clicar aqui em aceitar. Clica aqui, né? Que você tá aceitando esse prep, né? Quem vai enviar é a UPS, que é parceiro da Amazon. Tá, agora... Mas vai continuar pensando assim, meu Deus do céu. Pronto. Tá com preguiça, não quer trabalhar, não. Beleza, agora já fechou. Deixa eu ver aqui, ó. Aí fechou. Aí aqui, ó, você vai ter que imprimir, você clica nessa opção de baixo aqui. Só que aí você tiver uma impressora térmica, né? A maioria de nós não temos, não precisa, você vai clicar nessa opção de baixo, que é impressora normal, padrão. Clica aqui em imprimir. Pronto. Aqui está. Então, o que você precisa fazer? Já criamos o envio, né? Daqueles produtos que eu acabei de falar, direitinho. Você precisa agora pegar essas duas labels aqui, essa e essa aqui, essas duas e me enviar. Que agora eu vou pegar o produto, vou preparar o produto, colocar as etiquetas, colocar o polybag e agendar para a UPS vir buscar aqui amanhã. Pronto. Esse envio, ou seja, o passo a passo já está feito, tá? Então, recapitulando aqui, né? Rapidamente aqui, ó. Você vem aqui, né? Primeiro passo, adicionar o produto, né? Você vai pegar o azinho do produto, né? Vai colocar aqui, vai adicionar o produto, vai fazer aquele passo a passo. Depois que todos os produtos estiverem cadastrados, caso você não tenha eles, você chega aqui no inventário, vem aqui, maneja o inventório, né? Tá? Aí depois chega aqui, você vai selecionar o produto que você já cadastrou, qual produto, se é um, se é dois só. Você vai pegar aqui um ou dois, por exemplo. Chega aqui em cima. Chega aqui em cima, converter para o filme by Amazon, aí começa o passo a passo, falando se o produto tem que preparar, se sim ou se não. Alguns não precisam pedir a validade, não precisa de validade nenhuma, é só avançar. E aí você vai seguindo passo a passo, botando depois a dimensão e o peso da caixa, e avançar. Imprime as duas etiquetas, imprime não, faz o download das duas etiquetas, me envia. E aí está feito o passo a passo. Ok. Certo. Muito bom. Muito obrigado, estamos juntos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.